E aí gurizada do canal, bom dia pra todo mundo Tô testando filmar com a GoPro hoje Vou fazer um vlog, tô indo pra academia agora Vou treinar, mostrar um pouco pra vocês E vou testar também a duração dessa bateria aí Não esquece de se inscrever no canal Deixa aquele like, deixa um comentário do que que tá achando os vídeos E segue a vinheta, caralho, é nóis Deixa aquele like, deixa um comentário Bom, eu tô fazendo um wheyzinho Caralho, quase caiu a câmera Puta, que pariu Não sei como eu vou botar aqui pra vocês verem Mas eu tô fazendo um whey aqui Não sei nada pra comer Acabei não comprando ontem Já vou mostrar pra vocês o meu quarto aqui Que eu já ia esquecendo também Aqui eu comprei um whey da Decathlon mesmo Que é que eles verem No Brasil acho que não tem whey Da Decathlon, da própria marca né No Brasil eles verem aquelas marcas mais comuns Integral Medica, Gold Da óptimo Da óptimo E aí coqueteira da Via Massa Vou dar um pouco de creatina também Vou dar um pouco de creatina também Vou dar um pouco de creatina também É outra marca que também não tem no Brasil Eu acho, pelo menos nunca vi A Abitonia tem aí Se alguém souber responde aí nos comentários Então galera, vou mostrar pra vocês o meu quarto aqui Aqui que eu tô vendo Provavelmente isso aqui é uma sala né Porque tem uma lareira ali E é um... Esse apartamento tem cinco quartos É... É... Tudo alugado Não tem sala Por isso que eu disse não que era a sala E... Cozinha e dois banheiros E é isso Aqui Esse espelho aqui eu achei ele na rua Daí eu peguei e botei na parede Preciso conferir o shape né Vou mostrar aqui pra vocês também A vista Tô aqui no Monte da Caparica Aí ó Lá Passa o metrô lá embaixo Lá Daquele lado eu vou ter que ir pra lá Dez minutinhos andando até o metrô Metrô não, o comboio Depois eu pego o metrô E eu vou mostrar pra vocês Mas... Tão gurizada Ainda não saí de casa Tô esperando ser arrombado ali Cortar a porra das unhas Tá partiu? 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 É nóis então vamos dar ai caralho Porra Então Malta Seguinte Malta Virou tudo Tô aqui né Tem que... Usar a expressão do pessoal Explicou pro pessoal Que... Malta é pessoal Sei lá Gurizada Pode ser gurizada Então Seguinte A gente foi no mini preço ali no mercadinho Aqui ó Comprei um iogurte Que é com proteína de 17 gramas Energético Light No caso esse aqui tem bem pouco açúcar E uma tortinha de arroz Que eu vou comer com esse iogurte Agora a gente tá indo pro comboio Tem uma pernadinha até o comboio ali E... Vamos pra academia Meteu o louco lá Treinar pra caralho A gente já tá aqui A gente já tá aqui Na... Estação Aí se arrombaram E aí mostra o resultado Não, não Não mostra não Tá vindo Tá vindo A gente vai pegar o comboio agora E partiu em Lisboa A gente tá aqui em... Em Almada Onde a gente mora Onde a gente mora Pegando o comboio A uns 10 minutinhos Dali de Lisboa E é nóis Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha lá É 11h46 agora 11h59 Tem o comboio Olha Olha Vou mostrar pro pessoal ó Aqui É onde a gente mora Aqui já é Lisboa Então Só atravessar... Sempre pertinho Só atravessar a ponte Só atravessar a ponte Já tá na primeira estação Depois da ponte Só atravessar a ponte É 25 de abril na minha ponte E já estamos lá E é nóis caralho E aí Grisada Chegou Comboio Hoje tá vazio que é feriado aqui Vai ser de boa Vamos sentadinho Normalmente a gente tem que ir de pé Tá ligado? Vem muita gente E daí É foda É que nem os ônibus do Brasil Tá ligado? E aí Grisada a vista Isso aqui é a ponte 25 de abril Vou mostrar pra vocês Lá tem a torre de Belém E mais alguns Momentos históricos ali Eu não sei o nome Essa ponte aqui é muito foda Tem um pico ali embaixo Que eu tirei umas fotos Muito irado E aí Muito obrigado, estamos no metrô. Vai acabar a bateria, não vai acabar a bateria, não vai gravar nem um segundo, voltou dois palitos, é por causa do wi-fi que ele fica na cara da porta, e agora a gente está quase chegando na academia, a noite grisada, olha aí o negócio do metrô, o mapa do metrô, a gente veio daqui, para cá. O campo pequeno, chegamos, quer dizer, chegamos não, estamos quase, a gente está aqui em campo pequeno, olha aí, a academia aqui dobrando a esquina, já vou mostrar para vocês. E assim é a nossa academia, que a gente treina, fazer um treino. Então, gurisada, mano, vou mostrar para vocês aqui, tem uma máquina aqui na academia, que a gente pega um suco ali, um negócio para tomar durante o treino, que vem L-carnitina, se não me engano, vem vitamina C, vem vários bagulhos, vou mostrar aqui para vocês, tri bom. Eu vou fazer um treino com o Guilherme de peito, depois vamos fazer costas, fazer uns 4 exercícios de peito e uns 4 de costas e está bom. Aqui é a máquina que eu falei para vocês, tenho que botar meu código aqui. Fala que vai variar aí, nova coisa. Aí, olha, eu vou pegar esse de framboesa, que é bom para caramba. Eu apertei para mim. E daí ele vai enchendo. Porra, isso aqui é muito bom esse suco. E é zero, né? Com adoçante? É, com adoçante. A gente vai começar supinando. Normalmente a gente começa com o englinado. Vamos começar hoje então com o suspiro reto. Pô, está mudando tudo, hein, meu? É, é que a gente começa sempre com o suspiro e o englinado. Ah, vamos. Daí para variar, começar com... É, foda-se. Trembolizado e já era. Há uma perigõi de Isso, né, machi-lo e ago. É, vai, v tiden. Comprisanda a gente. Aumentamos um pouco o peso. Então agora eu vou fazer, já que não tem voador, o Fly, não sei como é que vocês chamam aí. Vamos fazer aqui, toma força, a gente está conseguindo fazer isso hoje porque tem pouca gente na área de musculação, é feriado, normalmente é muito difícil fazer aqui porque é muito lotado a academia. E aí, eu vou fazer isso aqui. Agora estamos fazendo o que estava fazendo, com press fixo entre os lados. Agora vamos destruir o superior do peito. E é nóis. Chega como ele está. Está secando aos poucos. Isso a gente vai fazer daqui a pouco. 1, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Termina. Vamos dar uma ousada. Minha vez. Caraca. Minha vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu tinha coisa pra fazer em casa, mas daí meu compromisso desmarcou, então tô meio sem nada pra fazer. Eu vou mostrando pra vocês ali dentro, vou mostrar o cinema como é que é, irado ali. Tomara que não caiba bateria, tá bem pouquinho a bateria da câmera. Mas vou continuar o vlog aí quando tiver bateria, é nóis, 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 caralho, tamo junto.